Localizada a oeste do Paraná, a região de Palotina é responsável por 70% da produção de peixes do estado. Entre as espécies preferidas dos produtores está a tilápia. Aqui, a tradição do cultivo desse animal é antiga, o que criou condições para a implantação de uma nova ideia. Especializado no cultivo de camarões, o professor Eduardo Balester identificou uma oportunidade para os produtores da tilápia. O camarão de água doce e a tilápia são dois organismos que têm semelhanças em termos de necessidade de temperatura, de qualidade de água, de maneira geral, que têm ciclos de produção semelhantes. São ambos organismos tropicais e os ciclos deles casam muito bem. E também o uso do camarão junto com a tilápia proporciona uma maior sustentabilidade, porque diminui o impacto ambiental e é gerado mais biomassa em uma mesma unidade de área. Com um forte potencial extensionista, a pesquisa do professor Balester saiu das prateleiras e se tornou um importante projeto que auxilia os produtores locais a fazerem o consórcio tilápia e camarão. A universidade contribuiu comigo, além da minha formação acadêmica, ela tem me auxiliado e dado assistência para cuidar de todos esses camarões na parte de qualidade de água, arraçoamento, produção de rações e tem feito um acompanhamento junto com estagiários, junto com outras pessoas, com o professor Balester, com o laboratório de carcinocultura, na assistência para o crescimento e o bom desenvolvimento desses camarões aqui. Esse gigante da água doce tem um amplo potencial econômico e atraiu a atenção dos produtores locais que já estão de olho para aumentarem os seus lucros. Eu tenho condições de subir esse meu ganho até 50% do que eu ganharia hoje num lote de tilápia. No final do ano passado, o projeto ganhou força com a inauguração do Laboratório de Carcinocultura da UFPR, o que estreitou ainda mais a relação entre a universidade e a comunidade. Da Universidade Federal do Paraná, nesse processo, nós não estaríamos hoje nesse nível, nesse padrão de produção de camarão que nós temos hoje em Paulotina, que é, falo aqui, é diferenciado em todos os processos de cultivos que nós temos hoje no Brasil em relação à tecnologia e à qualidade do produto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.